Durante a Segunda Guerra, o medo imperava. Eu vi tão de perto o horror da perseguição aos judeus, que tive certeza. Meu coração seria incapaz de tolerar tamanha injustiça. Você está salvando a vida do meu pai. No consulado brasileiro, eu tinha a chance de ajudar aquela gente a fugir da Alemanha para o meu país, o Brasil. Sou diplomata brasileira em serviço. Eu não vou viajar. E o que tem aí na bolsa? Para si. Toma cuidado. Podem te prender só por ajudar. E você não tem unidade diplomática. Os riscos eram enormes. Meu filho dependia de mim. Uma mulher divorciada num país estrangeiro. Vamos dividir igualmente. Hoje, depois do The Voice Brasil, a história real da brasileira que salvou centenas de vidas na Segunda Guerra. Passaporte para a Liberdade.